Salve galera, tudo bom com vocês? Firmeza pura! Vim trazer esse vídeo hoje bem rápido, bem fácil aqui. Nem vou editar esse vídeo, vou subir ele pro YouTube dessa maneira mesmo, porque é um vídeo bem simples, bem rápido, entendeu? É só pra tirar uma dúvida de muitos inscritos aí que me perguntaram sobre como fazer pra apagar essa tela aqui da sua multimídia Android. Como fazer pra desligar a tela dela? Porque às vezes em viagens longas, à noite, isso incomoda, né? A luz no olho incomoda. E acaba cansando mais o motorista. Então tem muita gente com dúvida de como fazer pra apagar a tela. Então vamos lá. Pra você apagar a tela, basta você arrastar aqui, arrastar a tela pra baixo. E você clica no Screen Off aqui, ó. Clicou aqui, sua tela está apagada. E percebam, vocês estão ouvindo aí que tá tocando a música, a música continua. Isso aí não desliga a multimídia, é apenas apagar a tela, ok? Isso tá deixando bem claro. E pra voltar ao normal, você dá um clique na tela e arrasta pra cima novamente. Ok, pessoal? Então, fica o vídeo aí, fica a dica. Espero que vocês tenham gostado, que tenham te ajudado aí. Não se esqueça de deixar o like antes de sair. E se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva. Venha fazer parte dessa família aqui, ok? Um forte abraço e até a próxima.